A Câmara Municipal de Campo Grande prestou reconhecimento ao deputado estadual Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O objetivo da homenagem foi reconhecer o trabalho desempenhado pelo deputado para o desenvolvimento da capital. Quando a gente faz política com responsabilidade, com compromisso com a sociedade, a política dá certo. Então é importante que o debate ideológico, o debate de campanha política aconteça na campanha. Agora nós estamos num momento político-administrativo. Então tudo aquilo que for para o desenvolvimento de Campo Grande, eu tenho certeza que o presidente Carlão, assim como os vereadores, vão votar assim como a gente faz também lá na Assembleia. Uma homenagem singela, mas de muita importância porque nós estamos dando para um político que veio das bases. E o Gerson Claro, ele tem a origem humilde, porém pelo seu trabalho, estudou, dedicou na política e ajuda as pessoas, é hoje um dos homens mais importantes do Estado do Mato Grosso do Sul. Então a Câmara faz essa homenagem justa para uma pessoa que realmente vem destacando e trabalhando em prol da população sul-mato-grossense. A honraria foi entregue na presidência da Casa de Leis. O autor da moção, o vereador William Aksud, ressaltou durante o encontro a importância do reconhecimento. É importante esse diálogo, essa harmonia, essa somatória de junção de pensamento para o povo de Campo Grande do Mato Grosso do Sul. Então isso é uma honra para a nossa atividade parlamentar e reconhecer o trabalho do deputado presidente Gerson Claro.